o molho é essencial ou nada meu mano mano o que você acha é lógico mano tem que ter molho maionese maionese mas se você tiver falando do molho de drible swag elegância saca esse vídeo aqui sabe rapaziada sou eu novamente nando nelson também o primeiro não responde eu deixei essas perguntas eu tenho uma caixinha de perguntas no instagram teve muitas perguntas muitas mesmo enfim vamos lá né primeira pergunta o que você mais gosta de comer e o que você não come de jeito nenhum cara eu tô na dieta da sopa meu sopa eu como tudo mas enfim bicho eu não como sopa sopa é ruim velho sopa deixa pequena aqui em casa o povo faz sopa eu como outra coisa qual o paradoxo do pretérito imperfeito cara esse aí eu não sei te responder mas tem um paradoxo de um menino que faz arco e flecha aqui em Goiânia que ele se mudou para Manaus e ele se transforma no boto o famoso boto arqueiro meninas de Manaus cuidado ele pode atirar uma flecha em você de cara mais engraçado que você está ouvindo de música atualmente cara de sempre música velha eu tô ouvindo muita música velha mas tô ouvindo muito Nintendo Switch do G Santiago mas eu não tô na modinha do Jason Bieber que cara meus amigos tudo tá ouvindo Jason Bieber todo mundo que malhava o Jason Bieber tá ouvindo Jason Bieber tudo 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 até lançar o Jason Bieber de Durek ou não molho ou não tem molho Jason Bieber A vida é bela a gente caga nela vem lembrar que precisa um banheiro uma hora depois qual a sua idade 23 ontem 23 hoje 23 amanhã 23 sempre você curte um rock né safada mano eu moro em Goiânia cara amor de Deus me respeita me respeita que é um sertanejo raiz e rock só se for um slipknot com Gustavo Lima aí dá bala e como que não é uma pergunta bem difícil é bem bem difícil faz ensaios sexy masculino ai que delícia qual o maior desafio na sua carreira de fotógrafo até agora cara para quem não sabe eu sou fotógrafo você vai ver no Instagram tem umas fotinhas legais lá o maior desafio é arrumar cliente esse é o maior desafio até hoje qual foi sua motivação para se tornar fotógrafo? manda um salve um salve para você gato um beijo um beijo gato mano motivação velho isso foi meio que não sei bicho porque eu tinha um MP5 eu tirava muita foto de nuvem tanto que meu output era cheio de foto de nuvem o povo até falava que era meteorologia mas não era eu que gostava de nuvem mesmo ué cara eu sempre gostei de fotografar as coisas né tipo tinha umas festas na casa de amigos né e o povo dormia eu ia lá e fotografava eles ou seja tudo que eu estava fotografando eu era o chato da foto sempre tem o chato da foto eu era o chato da foto sempre gostei acabei virando fotógrafo é uma profissão bacana tem os prós e os contras mas é uma profissão da hora se o seu trampo se o seu trampo virar qual você escolheria? fotografia ou canal? olha mano pra que ser sincero eu 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 eu